E aí pessoal, tá chegando a hora do Grenal, tá chegando a hora da decisão. E o que a gente pode falar sobre isso? A gente tem que falar do time dos jogadores e como está sendo construída a estratégia do Clássico. César Cidade Dia falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Falta pouco menos de 24 horas pro Clássico, 13h25, tô gravando esse vídeo. E o que a gente tem pra ponderar neste momento é que o time e a construção do jogo feito também pelos jogadores. Os jogadores assumiram pra si a responsabilidade e estão construindo também junto com o treinador. O treinador tem dado alguns recados em relação a isso. Olha o que ele disse, por exemplo, na última coletiva. Desde que cheguei, os atletas têm participado muito das decisões. Acho isso importante, tendo em vista que o técnico não é dono da verdade. Tenho que conversar com os jogadores e entender qual a melhor estratégia. Essa é uma verdade posicionada por Wagner Mancini, não só nos discursos e sim nas ações. É preciso dizer também que existe o entendimento que o grupo de jogadores, junto com a comissão e com a diretoria, encontrou um melhor aspecto emocional no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Emocionalmente, todos entenderam que o Grêmio foi melhor. E o que isso indica a partir de agora? A construção do time do Grêmio através desta conversa, ou desta reunião, ou desta construção. Jogadores também determinando. Cara, vamos com esse caminho aqui. O treinador absorvendo, entendendo e trabalhando em conjunto. Filipão, em determinado momento, trabalhou na linha da família Escolari. Isso funcionou, mas segundo os próprios jogadores, eles não compraram a ideia de jogo. Então, era uma tentativa emocional de abraçar, mas na prática isso não funcionava. Diferente do que está acontecendo com Wagner Mancini. Wagner Mancini não só está construindo emocionalmente através de uma palavra um pouco mais amena, como também está construindo taticamente de acordo com a vontade dos jogadores. E aí a gente começa também a desenvolver umas ideias com relação a como esse grupo foi construído. Olha o que nós temos para o jogo. No gol, Chapecó. Fica evidente que, antes de qualquer coisa, a ideia era Breno. Mas algo mudou, a gente não sabe o que, e talvez nem consiga saber. Porque algo mudou e posiciona para a figura de Chapecó a titularidade. Algo se modificou. E como a gente está falando também na forma dos jogadores, talvez se encontrou no Chapecó alguém mais forte emocionalmente por esse momento. Mas isso já é uma leitura que eu faço. Não estou aqui colocando a verdade porque a gente não tem essa informação. Mas, de fato, em razão dos casos, se mudou o goleiro. Isso aí não tem dúvida. Na lateral direita, a expectativa para o jogo é que jogue Rafinha com Wanderson ficando no banco. A experiência de Rafinha, assim como o Internacional tem o entendimento de que esse é o jogo da vida para o rebaixamento do Grêmio, o Grêmio também tem o entendimento de que esse é o jogo que pode virar chave. E aí entra o motivo de escalar Rafinha. Rafinha, segundo a leitura interna, é um dos principais líderes do grupo. E ele vai estar na lateral direita no jogo. Então nós teremos Chapecó, Rafinha, Jeromel confirmadíssimo. O risco de não ter Jeromel, nada disso. E volta Walter Kahneman, suspenso no último jogo contra o Atlético. Jogou o Juan, agora joga Kahneman. Na lateral esquerda, Bruno Cortes. Pensem bem. Rafinha, 30 e poucos anos. Jeromel, 30 e poucos anos. Kahneman, chegando aos 30. Cortes, 30 e poucos anos. Uma zaga cascuda. Uma zaga feita por jogadores que não podem ter nenhum tipo de dificuldade emocional diante da dificuldade do jogo. Não tem o que falar. No meio campo, Thiago Santos, também veterano. Vija Sante, jovem jogador vindo do Paraguai, mas que está aí construindo a sua campanha aqui no Grêmio. E ao lado dele, numa linha, Lucas Silva, o volante. Lucas Silva, que não é um jogador de 30 anos, mas é um jogador experiente até para o Real Madrid. Nenhum daqui, tirando o Vija Sante, que é um pouco mais jovem, nenhum daqui sente o jogo. Ou pode se alegar que sente o jogo, né? Porque ninguém pode dizer aqui que sente ou não o jogo. Douglas Costa dispensa comentários. Eu já fiz lá no meu palpite Cateó, para mim, Douglas Costa vai ser o cara que vai ganhar o jogo para o Grêmio. Vou seguir insistindo nisso, vou seguir insistindo na ideia de que ele pode fazer a diferença. No centro do ataque, Borja também dispensa comentários experientes, jogador de seleção. Inclusive, o Borja foi convocado para a seleção e Borja é o centroavante. Borja é o cara que pode também nos ganhar o jogo. Na esquerda, Ferreira, aqui o representante das categorias de base dessa nova geração, no time que vai a campo. Ele é o representante. Então o Grêmio tem o Chapecó de menino e o Ferreira de menino. O goleiro e o ponto esquerdo. O Douglas Costa, que é formado aqui também, é um jogador que, neste momento, a gente precisa dizer que é da base, mas que passou, virou e agora está de volta. Curiosamente, a dúvida que se tem é Vijaçante ou Campas. Lucas Silva ganhando a titularidade. E aí a gente nota a mudança do Grêmio em relação ao jogo contra o Atlético. Ninguém cogita GPR. Ninguém cogita mais uma vez. Jean-Pierre, mais uma vez, foi para trás da fila. Que loucura o futebol. O futebol tem algumas coisas e o Grêmio precisa encontrar um caminho, encontrar uma convicção para poder sair desse buraco. Mas é preciso posicionar que, mais uma vez, o primeiro nome que sai completamente da cogitação é Jean-Pierre. Então a gente tem uma equipe com muita experiência. Depois eu até faço a média de idade e, principalmente, eu acho que esse é o grande lance. O time dos jogadores. Os jogadores trabalharam junto com o treinador, pelas palavras do treinador, para a montagem da estratégia e, principalmente, do time que vai fazer o enfrentamento contra o internacional no jogo. Que, para muitos, é o jogo que define. Eu, particularmente, não faço essa avaliação. Para mim, é um jogo duro. É um jogo que o Grêmio vai ter muitas dificuldades. Acredito, como gremista, que a gente pode, sim, fazer um grande jogo e sair vencedor. Mas não vai ser isso. Não vai ser isso. Que vai mudar a minha ideia de que o campeonato não termina no sábado à noite. Que nós vamos seguir tentando. Que nós vamos seguir lutando. Que nós vamos continuar brigando, independente do que acontecer. Se ganhar, tem que seguir brigando. Se perder, tem que seguir brigando. Então não tem muita saída. O Grenal é uma passagem. Claro que ganhar dá para o torcedor do Grêmio mais esperança e perder. Cria a ideia de fim de festa. Mas, toalha? Só no último dia, no último segundo, quando não der mais. Essa da toalha não me pegam e eu não vou jogar. Cesar Cidade Dia, falando de Grêmio, aqui no YouTube.